Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o desempenho do Judiciário e as iniciativas para melhorar e ampliar a celeridade. Nosso entrevistado é o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que é assessor da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para assuntos penitenciários e de execução penal. E também ele é coordenador executivo do programa Novos Rumos. Doutor Luiz Carlos, então, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior sobre outras iniciativas que visam a ampliar, aumentar a celeridade do processo na Justiça Brasileira. Uma delas é a central de flagrantes. O que vem a ser isso? Como é que funciona? Mais uma força-tarefa. O Orião, recentemente, o professor Antônio Álvares da Silva escreveu em sua coluna, no jornal Hoje em Dia, dizendo sobre a necessidade de se integrar. A central de flagrantes é essa integração. Integração já inspirada no CIA, lá da doutora Valéria, aqui em Belo Horizonte, que é modelo para o Brasil. É um local onde os operadores do direito estão todos ali. Juiz, promotor, defensor, advogado e a própria polícia civil. No mesmo espaço físico. E, chegando o flagrante, vai se avaliar sobre a necessidade da manutenção ou não daquela prisão cautelar. E mais do que isso. Agora, lá, a inovação é maior, Orião. O que aconteceu? A Secretaria de Estado e Defesa Social trouxe para ali toda a força institucional. do município, do CRAS, da própria Secretaria de Assistência Social, para identificar a situação daquele flagrante. Quem é aquela pessoa? Por que ele está preso? Qual é a situação dele? Ele trabalha? Ele tem família? Ele é de Belo Horizonte? Ele é um portador de sofrimento mental? Ele é um drogado, um viciado, um dependente? Para que possa permitir ao julgador, ali naquele momento da decisão da manutenção cautelar da prisão dele, qual o melhor destino dele? Se ele pode, inclusive, esperar fora da prisão o julgamento. Exatamente. Se é caso de colocar lá até uma tornozeleira, mas mais do que isso, se é caso, esse moço é um doente, ele precisa de tratamento, ele é um dependente, ele precisa de tratamento. Pode até ser inocente também? Por que não? Mas, ele não é de Belo Horizonte, ele é distante de Belo Horizonte, precisamos encaminhar ele para a cidade dele, precisamos fazer contato com a família dele, ele precisa de ter uma oportunidade para qualificar-se profissionalmente, para ter uma oportunidade de emprego, para tornar-se um cidadão útil. A central de flagrantes, além dessa grande integração e dessa dinâmica que espera-se reduzir o prazo da prisão cautelar... Ou evitar também a prisão provisória, aquela sem julgamento. Isso, é porque, segundo a Secretaria de Defesa Social, há uma média de até 60 dias para concessão de liberdade provisória. E espera-se que com isso, por causa dessa instrumentalidade toda, esse prazo seja reduzido para cinco dias. Mas, como você percebe, não se trata de uma central para colocar a pessoa em liberdade. É uma central para que se colocar a pessoa em liberdade, que o faça com qualidade, é a liberdade qualificada. E humanizando esse processo também. Era tudo que a gente deseja, todos nós desejamos isso. O senhor falou sobre o recurso, o uso de tornozeleiras eletrônicas, isso também será adotado? Sim. A tornozeleira também é uma das metas nossas, a implantação, e ela funciona, inclusive, no mesmo prédio da Ceflag. O central de monitoramento das tornozeleiras. É um projeto piloto que vai funcionar para servir a chamada vara de Maria da Penha, as varas de Maria da Penha, as três. A própria central de flagrantes, ou a central de inquéritos, e a vara de execuções penais. Sempre pensando em utilizar a tornozeleira como alternativa para dar a liberdade à pessoa, e não mantê-la dentro do cárcere. E iniciativas como essa que põe a estrutura do Estado em rede podem ser expandidas para outros setores também? O senhor acredita? Eu acho que o diálogo está construindo algo diferente. Olha como quantas coisas nós tivemos oportunidade de falar aqui de construção de uma eficácia da jurisdição. E eu poderia ampliar, dizer isso com relação ao PAIPJ, que é essa grande articulação, as próprias APACs, o próprio sistema penitenciário. Quanto mais as ações ficarem integradas, mais ricas, mais dinâmicas e mais eficazes serão as decisões. Gostaria que o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Orion, existe uma obra, são diversos volumes, mas que ela é muito importante para mim. Ela fica na minha cabeceira e agora esses dias nós estamos até relendo. Já lemos diversas vezes, mas a gente gosta de ler. E é uma oportunidade de integrar a família, minha esposa, meus filhos, a gente gosta muito de conversar sobre isso. E é o Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Eu acho aquela obra fantástica, a força da família, a força das pessoas, a superação. E eu acho que ela é um bom modelo para quem não tem essa oportunidade. É um bom modelo para que a gente possa construir algo melhor. Uma boa indicação. Eu conversei aqui com o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que é assessor da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para assuntos penitenciários e de execução penal. É também coordenador executivo do programa Novos Rumos. E falamos aí sobre as iniciativas do judiciário para aumentar a celeridade nos processos, modernizar o judiciário como um todo e melhorar o desempenho. Doutor Luiz Carlos, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer meu, obrigado a você. Nós que agradecemos. Se você quiser participar, escreva para o pensamento.com.br pensamento.com.br Envia sua sugestão. Obrigado e até a próxima.